Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, né? Já faz um tempo aí que a gente não aparece com o game, com mais novidades aí em relação ao que foi encontrado na última atualização do jogo nos arquivos pra PC, né? Como vocês podem ver aqui, é mais um traje totalmente novo, diferente, que vai tá chegando junto com a DLC, né? Dawn of Ragnarok, agora no dia 10. E graças à última atualização, né? E o maninho Michael lá do canal Lexus Games, nós podemos trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então, ah, só um recado. Ele, inclusive, pediu pra avisá-los, né? Que ele não está trazendo esses trajes novos lá no canal Lexus Games porquanto eles não ficam acessíveis, né? No seu inventário, não ficam permanentes no seu inventário caso você não tenha a DLC Dawn of Ragnarok. Então, como ainda não saiu, não tem como permanecer, né? Então a gente coloca, extrai, faz o vídeo e assim que carrega o jogo de novo, todos eles somem. Antes de falar sobre ele, já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro. Meu, vai lá, desce a machadada mesmo, auxilia o nosso trabalho, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Se você gostar, se inscreva. Vai ser um prazer enorme ter você junto da gente, tá? Galera, é o seguinte. Esse traje que vocês estão vendo aqui é o traje por nome Gigante de Fogo. Não faço ideia em que momento ele vai aparecer no jogo, tá? Na expansão, né? Dawn of Ragnarok. Mas aqui a gente já pode ver ele por completo. Inclusive as tatuagens que aparentemente pertencem a ele. Até porque casam muito bem, né? É um traje que claramente aí faz alusão aos guerreiros Muspel, né? Que vai estar no game. Pode ver que é tudo queimado. As peças, né? São peças. Quer ver? Vamos colocar aqui no modo foto. Que daí a gente consegue ver aqui, ó. As peças, mano. Se a gente olhar aqui, ó. Parece metal que acabou de sair da forja, né? Ainda quente, pegando fogo. Sem contar essa arma, né? Esse machado maravilhoso também, né? E como é que ele fica? Como que ele fica, né? Com o capuz. Vamos ver. Ó, o capuz também é queimado, né? Olha aí. Cara, e deixa eu já fazer um esquema aqui. Porque toda vez que eu uso trilha sonora do Valhalla nos games, mano. Eu me ferro. Porque dá... Dá Klein, né? Então deixa eu tirar a música aqui. Eita, eu acho que agora eu tirei de tudo. Pera aí. Era só música, era só música, era só música. Aqui, música. Sai fora. Sai fora que você dá ruim demais. Então aqui a gente pode ver, né? A armadura num todo. A armadura mais a tatuagem. Cara, ficou muito bom. Na minha opinião, casou demais, cara. Casou demais. Inclusive no rosto, né? Dá pra ver aqui, ó. Queimado do lado. É que eu tô usando o cabelo da DLC, né? Mas se tirar o cabelo também, deixar ele careca, dá pra ver as marcas ali em cima também. Cara, eu achei muito legal. Sério mesmo. Achei muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nos atributos, né? Então olha aí. O elmo do gigante de fogo. Qual e quais são as vantagens, né? Aumenta o dano corpo a corpo quando sua arma está em chamas. Tá ligado? Aquela habilidade que você usa pra colocar a arma, né? Fazer ela pegar fogo. Quer ver? Na verdade é uma aptidão, né? Se a gente olhar aqui em aptidões, é essa daqui, ó. Ataque incendiário. Então toda vez que nós fizermos, né? Ativarmos a aptidão ataque incendiário. Volta aqui. Isso. A gente vai ter um bônus de mais 25 de dano corpo a corpo. O que é bem legal. Sem contar que a gente também ganha aí um aumento adicional de resistência corpo a corpo de mais 25. Basicamente é um traje focado em guerreiro no qual ele dá um boostzinho pra nós aí de dano corpo a corpo como também de resistência a ataques corpo a corpo que chegar até nós vindo de adversários, né? Ok. A arma em si, vamos dar uma olhada aqui. A fúria de Calder forjado nas chamas de Muspelheim. Muspelheim? Muspelheim? Enfim, dizem que esse machado guarda as almas das vítimas dele. Restaura um pouco de vida após uma eliminação. Legal. O tempo de espera pra restaurar de novo, né? O cooldown é de 5 segundos e o percentual de vida restaurada é 7.5. Uma arma bem interessante, bem bacana e que casa, né? Totalmente aí com o traje. Se é nativo do traje, eu não sei dizer. Mas que faz muito sentido utilizar ela junto por conta da estética, né? Isso é bem legal. Então, olha aí. Eu achei bem diferentona. Tem ainda aqui alguns arcos, galera. Só que não são. Olha, esse arco aqui, ele casa total também com esse traje. Mas, tá vendo aqui que não tem dado, não tem informação, não tem coisa nenhuma? Então, isso aqui provavelmente não é pra Eivor, mas sim é de algum NPC de... Algum NPC Muspel, né? A gente pode ver aqui, ó. Que é de fogo. Então, é de algum Muspel que vai nos enfrentar. Deixa eu ver. Tem mais um aqui, se eu não me engano. Olha esse aqui, velho. Mano, é muito lindo, mas não é pra gente. Eu nem sei se funciona se a gente colocar... Vamos ver aqui. Ó, até funciona, cara. O negócio até funciona, viu? Ó. Cara, funciona e não fica zoado. Fica muito legal. Só que por não ter nenhuma informação ali, é praticamente certeza de que não é pra gente. Olha que lindo, brother. Aproveitar, né? Tirar nossas fotinhas, pá. Mano, casa muito bem. Casa muito bem. Aí, deixa eu ver aqui o outro arco. Ver se ele também aparece lá, se a gente utilizar. Aparece, cara. Aparece. E cada um... E cada um tem a sua... O seu tipo, né? Um é de caçador, outro não. Ó. Muito bonito, muito bonito. Pegar uma foto disso aqui também. Olha aí. Não é irado, cara? É como eu falei. Eu não sei em que momento a gente vai pegar essas coisas, mas eu presumo... Eu presumo que seja com a cara. Vocês se lembram que nos últimos vídeos que a gente fez, a gente falou sobre a cara, né? E sobre ela ser uma das personagens que vai nos dar itens por conta da arena, né? Que ela vai disponibilizar pra gente e tal. Então, eu acho que, assim, algumas coisas que a gente tá vendo aqui vão ser recompensas dela. Se não for, beleza. Não tem problema. Mas eu acho que são. Bem bacana, né? Agora, essa beleza em si... Se a gente utiliza... Opa, peraí. Ó. É muito brabo. Olha lá, ó. E se usar isso aqui... Fica ainda mais brabo. Fica mais potente, né? Como a gente viu ali na descrição. Olha aí. Já é uma foto pronta. Galera, então é isso. Esse é o conjunto, né? Do gigante de fogo. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que seja fácil pra gente poder pegar. Porque esse é um traje que eu vou querer tá utilizando sim, mano. Já que o negócio é mergulhar na mitologia, que estejamos a caráter, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, como eu falei. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Se você se sentir confortável com isso, os links estão na descrição. Vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.